Numa festa de rodeio No triângulo iluminei Conheci uma morena De olhos pretos norteios Que logo me perguntou De onde vem o boiadeiro Com muita educação Eu respondo e sou o peão E não tenho paradeiro Ela então falou pra mim Sorrindo com ironia Se você é mesmo o peão Mostre sua valentia No blete tem um pagão Prontinho pra se montar Se você parar no lombo Minha ironia eu tombo Meu coração vou te dar Eu então lhe respondi Com muita sabedoria Vou te mostrar quem sou eu Já que você desconfia Nunca encontrei alguém Que duvidasse de mim Vou fazer este pagão Ficar de joelhos no chão Tremendo embaixo de mim Terminando a montaria Entre aplausos da plateia Na área em meu que correndo Aquela linda teteia Que veio ao meu encontro Chorando de emoção Pedisse você foi valente Peão lhe dou de presente Meu amor, meu coração Tremendo a montaria E aí